Vamos tentar agora, pai. Anda, vai facilitar o seu trabalho. Eu inventei ele para você. Tá bom, vamos lá. Wonderbot, ao trabalho. Seu gank, por favor, está deixando ele nervoso. Não! A culpa não foi dele. Ele não teve nada a ver. É isso aí. Eu tenho que fazer isso. Eu vou para a Robópolis hoje à noite. Vou arrumar um emprego e ajudar o pai a pagar o seu gank. Eu jamais vou ser alguém aqui. Eu quero ser um inventor. Quero conhecer o grande soldador. Eu quero muito ser alguém. Vou pegar, sim. Mãe. Eu não vou decepcioná-lo, pai. Vai ter orgulho de mim. Licença, será que... Será que o senhor... Como eu chego às indústrias grande solda... O que? 50 pratas? Pelo quê? Eu não quero nenhuma foto. Não! Licença, como eu chego às indústrias grande soldador? Ah, é... Deixa eu falar. Oi, dá licença. Como eu chego às indústrias grande soldador? O quê? Ah! Tá, tá. Obrigado. Ô! Puxa! Não! Bom, na verdade... O quê? O quê? O quê? O quê? Caramba! Você pode brilhar, não importa do que seja feito. Desculpa, é que eu... Ei! Você é o Tim, do programa de TV. Como vai, Tim? Quem fechou o portão? Ele nunca devia estar... Hum? Ah, eu queria ver o grande soldador. Eu sou inventor. Obrigado! O quê? Opa! Oh, mas dá... Então como contratam novos inventores? Só... Não olha pra baixo. Ah! 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 Chô! Sai! Cai fora! Chô! Anda! Cai fora! Vai! Ah! Para! Desça! Ah! Senhor, eu... Eu sou um jovem inventor e... E o meu grande sonho sempre foi vir para a Robópolis e... E apresentar as minhas ideias para o grande soldador... Que parece não estar aqui. Ah! Então deixa eu mostrar ao senhor o que isto faz. Ia! Hum! Ai! Ah! 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 Mas o quê? O quê que está acontecendo aqui? Tem um... Um cara... Metido, sentado na cadeira... Do grande soldador! Olha! Eu vou voltar! E vou até o fundo disto! Ei! Espalha! Ei! Você pegou o meu pé! Só depois que você devolveu o meu pé, seu ladrão! Ah! Peraí! Deixa eu te ajudar com isso. Ah! Você tem dois adesivos, uma mola e uma solda rápida? Eu posso consertar você. Quando foi a última vez que você trocou o óleo? Quietinho! Isso pode fazer cócegas. Eu sou o Lataria. Rodney Lataria. Bom, é que hoje eu tentei falar com o grande soldador. Acho que isso resolve. Não. O arredor. Mas qual é o problema? Você diz... Tem certeza que sua tia não liga? Então por que chamam ela de tia turbina? Uau! Eu sou Rodney da Bahia. Não, quer dizer, eu sou Rodney Lataria. Lataria. Obrigado. É muita gentileza sua. Ih, igual o grande soldador. Deixa que eu pego. Olha, eu estou um pouco cansado. Quem sabe amanhã? Bastante. Eu aposto que meu pai deve estar esperando o filho brilhante ligar para contar o grande sucesso que foi o seu primeiro dia. Mas se você enche muitos amigos, acaba ficando sem nenhum. Claro. Como é que eu devia te considerar? Eu acho melhor ficar com um amigo. Aí, Bonivella. E aí, o que vocês vão fazer hoje? O grande soldador sumiu e vocês ficam sentados. Pois eu vou descobrir o que aconteceu com ele. Claro. Crank, o ídolo de milhões sumiu e parece que ninguém está ligando. Devia ter uma multidão irada lá fora. Mas o que? Você não parece tão mal. Espera aí. Espera aí. Qual é o problema de vocês, robôs? Por que você está com dor de nariz? Pela perto. E a necessidade atenda. Espera aí. Quem quer ser consertado? Tem mais alguém esperando? Alguns. Eu não sou o grande soldador. Esses robôs precisam de peças. Bom, de que adianta se eu não vou poder ajudar? Nós não temos peças. Temos que chegar ao grande soldador. Só ele pode consertar isso. Então é isso. Eu vou ao baile, grande soldador. Vamos nos separar. Se vir o grande soldador, me procure. Se alguma coisa sair errada, um faz sinal para o outro. Sutil. Vamos ao trabalho. Com licença. Com licença. Com licença. Passando. Como assim? Ele não veio? O que você fez com o grande soldador? Por que ele não é visto por mais ninguém? É isso mesmo. E eu tive que usar essa porcaria toda para entrar aqui. Para dizer ao grande soldador que você está tirando de linha milhões de robôs. E eu sei. Porque eu passo dias consertando eles. Que, 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 que. O que? O que você está fazendo? Anda. Vem, Manipela. Wonderpot. Vai. Oi, sim. Eu quero falar com o grande soldador. Essa foi incrível. Para onde vamos agora? Que? Nem pensar. Olha, eu só vou embora quando eu achar o grande soldador. Ah, você não. Pode me levar até ele? Não, não. Tem alguma coisa errada. Olha só quantos jornais e correspondência. O que foi que você disse? Puxa vida. Olha só. É a oficina do grande soldador. Eu reconheci do programa de televisão. Você sabe o que é isso? Projetos originais do grande soldador. Desenhados por ele mesmo. Olha só para isso. Você lembra? Ele usava isso aqui no programa. Por que que está tão empoeirado? Opa. Este é muito mais elaborado do que os do programa. Opa. Eu sei lá. Essa é a minha primeira vez. Vem em mim. Eu sou Rodney. Opa. Senhor. É nisso que o senhor vem trabalhando? É por isso que ninguém o vê? Mas há uma crise terrível, grande soldador. Temos que conversar. Não fique com medo. Mostre ao grande soldador o que você faz. Vai lá. Está tudo bem. Ele fica nervoso sob pressão, mas... Claro. O quê? O senhor está dizendo para eu largar? Foi o que o senhor fez? Por isso está aqui sentado deixando Dom Aço transformar robôs como meu pai em fora de linha? Mas o senhor é o grande soldador que pode consertar tudo. Mas... É. Eu estou vendo. Tudo o que eu sempre quis foi crescer e ser como ele. Oi, mãe. Não é como nós pensávamos, pai. Ele... Sinto muito decepcionar. É, pai. Eu sei. Valeu, Tia Turbina. Mas eu... Dom Aço. Ei, peraí. Vocês vão desistir? Então vou terminar. Meu erro foi achar que o grande soldador ia resolver tudo. Mas ele não vai. É com a gente. Se não agirmos contra o Dom Aço, ninguém vai agir. Força! Vamos lutar! O senhor vai? Mas por quê? Eu desculpe disso. Por que vai ajudar a gente? Ao trabalho. Quê? Eu sou. Tirem suas mãos dele. Grande soldador, está tudo bem? Eu vou entender isso como um não. Vai na frente. Tenho que consertar ele. Pronto, consegui. Tudo bem. O senhor está legal. Vem. O plug. Aguenta aí, gente. Eu tenho que chegar no outro lado. Não é o fim do jogo. É a nossa hora de brilhar. É quando mostramos do que realmente somos feitos. Então vai ser o primeiro. Não querem que a gente se atualize? Então vamos botar para quebrar. Adakah! É claro que eu estou. Viu a necessidade? Atenda! Espera só um pouquinho. Tem uma coisa que eu preciso fazer antes. Pai! Tem alguém aqui que eu quero que você conheça. É o... É o grande soldador, pai. O maior robô do mundo. Depois do senhor. É, mãe. Pai, sei que se sentia mal quando eu estava crescendo e você não podia me dar muitas coisas. Mas você me deu a coisa mais importante. Você acreditou em mim. Pai, agora eu quero que o seu sonho se realize. Pai, você sempre quis ser músico. Seja agora. Para todo mundo ouvir. E aí... Obrigado.